Boa noite. O tráfico de drogas através do Porto de Salvador tem se tornado uma prática comum entre os criminosos. Este ano, uma tonelada e meia de cocaína já foi apreendida no meio das cargas. Hoje, um novo carregamento que tinha como destino a Bélgica foi encontrado. A repórter Júlia Sarmento, da rádio Band News FM, conversou com especialistas sobre essa nova rota do tráfico. A carga estava em um carregamento de madeira e foi localizada dentro de 15 bolsas com 441 kg de cocaína. O navio com a droga saiu do Porto de Paranaguá e, antes de chegar em Salvador, passou pelos portos de Navegantes, Santos e Rio de Janeiro. Daqui, o carregamento seguiria para Antuérpia, na Bélgica. As quadrilhas que utilizam os portos para transportar drogas costumam agir através da prática criminosa conhecida como hip-offloading. Pessoas, um grupo organizado que tem algum tipo de acesso privilegiado à carga, abrem esse container, colocam a droga lá, no caso, sem o conhecimento do transportador ou do exportador. E essa carga é embarcada para o país de destino, pegando carona numa carga regular, numa carga legal. A Receita Federal apreendeu mais de uma tonelada e meia de cocaína aqui no Porto de Salvador só neste ano. Esse total é avaliado em mais de 165 milhões de reais. Em todo o ano passado, a Receita não fez apreensões, o que não quer dizer que a prática não era usada pelos bandidos. A Receita Federal, por meio da integração de suas alfândegas e do centro de risco, analisa elementos e informações relativas às cargas que transitam nos portos brasileiros. E por meio dessas análises de informações, a gente pode chegar a cargas suspeitas. E a partir da indicação dessas cargas suspeitas, nós fazemos a ação física, que é abrir os contêineres e fazer a busca das drogas, inclusive com a participação do cão farejador do centro de cães da Receita Federal. A via marítima não é a única rota de entrada de drogas na Bahia. Através dos correios, chegam entalpecentes de todos os tipos. É comum também que a mercadoria entre no Estado, pelas estradas e pelo aeroporto. As ações de combate ao tráfico são realizadas durante todo o ano pela Polícia Civil, em conjunto com outros departamentos. Houve a repressão nas vias de acesso terrestres, sejam as BRs ou através dos terminais de ferryboat. A segunda linha envolve o aeroporto, é a nossa operação Céu Azul, que conta com parceiros como a coordenação de operações especiais, o COI, através do seu canil, e a Infraero. E a terceira é o Correio Legal, onde nós observamos e rastreamos os entorpecentes que transitam através da malha de correios, ou seja, que são despachados para fora do Estado ou que são recebidos aqui pelo Estado.